O que precisa que eu faça? PJ, temos contraceptivos e testes de doenças equivalentes a uma clínica inteira pra contrabandear com os bordéis do norte. Pode proteger o caminhão? Armas não seriam melhor para proteção? Sim, mas não passaríamos com elas pelo exército. Estou enviando a localização. Você apareceu. Está sóbrio? Ah, não importa. Você não vai dirigir. Suba no topo do caminhão e vamos indo. Densei um lança-granada perto do caminhão. A melhor defesa é um bom ataque, certo? A situação é complicada. O caminho dourado não pode chegar e fechar os bordéis. Muitas das prostitutas são sequestradas, sim. São espancadas, estupradas, passam fome. A porta está bloqueada. Pegando um atalho. Algumas serão traficadas. Algumas trabalharão para subir na organização de Nur, sobrevivendo como podem. Nur envia as trabalhadoras mais promissoras para recrutar mais. Para algumas pessoas, é o único futuro que elas têm. Temos um problema com o motor. Fique de olho enquanto tento dar a partida desta lata velha. Este caminhão devia ter ido para manutenção há meses. Mantenha eles longe enquanto eu ligo eles. Estamos cercados. Morra! Engaste seu merda! Estão me sendo seguidos. Inimigos atrás de nós! Inimigos na rua, em frente! Mas outras começam seus próprios bordéis. Nur recebe uma parte dos lucros em troca de proteção. Não há vergonha na prostituição, mas é nosso dever ajudar aquelas que estão sendo exploradas. Não há vergonha na prostituição, mas não há vergonha na prostituição. Não há vergonha na prostituição.